O que é que vai surgir para a próxima semana em 2 unboxings Opa people como é que é? Tudo bem com vocês? Bem, daqui eu falo o Mr.Dog com mais um vlog aqui no meu quarto. Pois... Vai começar a ser habitual estes vlogs, nem que seja só para informar qualquer coisa ou falar de qualquer coisa que me apeteça. Neste caso eu recebi duas encomendas de MSI, uma delas sei o que é, a outra ainda não sei, vou ver. Não, mentira, já sei o que são os dois que eu já as abri. Mas vou-vos mostrar o que é que vai surgir para a próxima semana em 2 unboxings. Falta receber as coisas do Claremaster mas eu depois sou capaz de fazer outro video-vlog outro video-vlog para vos mostrar antes de sair para o unboxing. Também quero anunciar já, 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 já. Quero anunciar também já a Mega Live que vai ser dia... Vou só conferir porque eu não me lembro. Dia, eu tenho um microfone por isso mesmo é que eu tenho que estar assim. Dia 7, por volta das 4 horas e qualquer coisa para a frente vamos começar uma Mega Live. Onde vai haver novidades. Onde a gente vai jogar Watch Dogs, Minecraft como sempre, DayZ, Armatriz, Snake... Vamos jogar vários jogos. Snake é aquele da cobrinha. Não sei se sabe... Então vamos já começar assim, já, já, muito rápido. Estes vlogs vão ser curtos e muito rápidos para não estar a prolongar. E são videos extras da semana. Não sei se é de semana a semana. Vão surgindo. Cada vez que a gente recebe coisas novas e tivermos alguma coisa para falar eu faço eu ou o M. O M na casa dele. Eu na minha casa. Neste caso no meu quarto. Este é o meu quarto. Ou um bocado dele, o meu pai. Esquecem dessa parte. Até vou começar para a primeira caixa. Eu vou só apanhar a caixa. Está aqui a primeira caixa de MSI que recebemos. Eu vou mostrar assim de longe para vocês não verem aqui o endereço. Mas eu vou já mostrar o que é. Mas não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Não vou abrir esta caixa. Eu vou abrir lá. O que está lá dentro eu não vou abrir. Pronto. São papéis. Vocês não podem ver. Neste caso é uma gráfica. Uma GTX 750 Ti. Vocês podem ver. Onde vai ser feito o unboxing futuramente. Eu não vos vou mostrar mais que isto pessoal. Peço desculpa mas. Fiquem para ver. Mas eu vou abrir para mim. Só vou abrir muito. Vou só ver o que é que. O que é que traz. É parecida às outras. Mas depois quando eu for abrir. Eu vou abrir para mim. E agora vem a surpresa. Essa eu não sei se abre agora ou sei lá. Quer dizer. Eu vou abrir quando acabar de gravar. Agora vocês. E vocês vão ter que esperar até. Até o unboxing. Eu para já vou vos mostrar. Eu vou vos dizer uma coisa. É pesada. É um bocado pesado. Eu vou vos mostrar mais. Vou me afastar. Eu vou dar a volta a caixa. Oi. Tem aqui um número. Que eu não sei se podem ver. Também da Taiwan ou da China. Onde é que isto é? Made in Taiwan. Made in. Não. Estou brincando. E agora. Eu vou tirar cá de dentro. Se eu conseguir. Isto é super pesado pessoal. Bom. Consegui. Isto é uma coisa muito fixe. Vou dar a caixa. Top player. Top choice. Killer. Estilo séries. E o que é? Demos só um segundo. Bem. Tivemos aqui um problema técnico. Mas eu vou já já mostrar-vos o que é que eu tenho aqui. Para vocês. Para vocês nada. Não é nada para mim. Não é nada para vocês. Isto neste caso não é para vocês. Isto aqui é para nós. Olha vejam aí. Acredito que conseguem descobrir o que é. Eu vou. Se não conseguisse entrar isto com a porcaria da câmera. Isto não é para vocês ainda pessoal. Isto é demasiado para vocês ainda. Portanto. Isto é para nós. Agora vocês vão esperar pelo unboxing futuramente. Que vai aparecer disto. E disto. Pois é. Que que acham? Like e feel free. Fui.